O Esporte empatou mais uma, e de novo em casa, né? O Leão não conseguiu vencer ontem o Coritiba, quem tava lá e... Foi mesmo, o Monstro foi... Eita, rapaz, trabalhando demais, né? Não fez nada hoje, não foi, Monstro? Então, quem vai mostrar tudo pra nós é o Monstro da Informação, Matheus Succa. Esporte pronto pra entrar em campo, vamos pro grito de guerra! Um, dois, três, quatro, três! Vixe, que baixo astral! Como é que vai atrair coisa boa assim? Dessa vez, pelo menos, o torcedor enfrentou a chuva, mas não teve problema pra chegar à arena. E ver o Leão passar sufoco. A primeira chegada do Coritiba faz ui! A segunda faz ai! Mas a terceira, a terceira! A terceira faz gol, meu amigo, jogada envolvente do Coxa. A Nano manda pra Diogo Matheus, que faz o passe pra Robson, abriu o placar com somente dez minutos de bola rolando. É, vai ser aquele sacrifício. O esporte até bota a bola na rede, mas pelo lado de fora não vale, né? E aí bate aquele desespero ainda no primeiro tempo. Charles mesmo vai à loucura porque queria pênalti nesse lance, o juiz não marca. O desespero aumenta quando o brocador chuta e a bola bate na mão de William Matheus. De novo, o juiz não marca. Pra nosso lado nunca, né? Contra nós sempre. Mas nada é mais desesperador quando o Coritiba vai ao ataque. E agora, quem poderá ajudar o esporte? Bom, com certeza não vai ser Ezequiel. Bota esse pé na forma, menino! Mas até que um a zero tá de bom tamanho, viu? Olha esse lance. Bola de um lado, Maílson defende. Bola do outro, Maílson sai de soco. Ah, mas nada como um tempo atrás do outro com o intervalo no meio. O esporte volta melhor pra segunda etapa. Melhor e mais eficiente. Norberto manda por baixo e o brocador só desvia pra empatar. Boa, Hernani! E ainda dá tempo de buscar a virada. Bem que ela podia vir com Juninho. O cabeceio dele era um cruzamento de Norberto. Esse chute também foi de Juninho. Forte, mas no meio do gol. Quer dizer, que gol, né? Não sai mais nada desse jogo, não. Dois jogos em casa. Dois empates. Oito até agora nesta Série B. O esporte segue perdendo pontos importantes que podem fazer a diferença na reta final do campeonato. O esporte encerra a maratona de quatro partidas em 11 dias com somente cinco pontos conquistados. Guto pede paciência, mas sabe. Vai ter que buscar fora de casa. É um campeonato de muita paciência. A gente acha que não foi tão bom o resultado e acaba a rodada. Você fala, poxa. A rodada não foi nada disso também. Ninguém consegue escapar. É uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali. Ninguém consegue escapar. Está ali todo mundo no bolo. Né? O esporte está passando um momento que nos últimos quatro jogos foram três empates e uma vitória. Ele não perde, mas ele ganha pouco. Logicamente, eu queria estar ganhando todas. É danado. Eu fico olhando assim para a cara de Guto. Ô, Vitor. Ajuda o meu lado direito do cérebro a pensar. O que está havendo com o esporte? Acomodou-se? O grito de guerra foi realmente muito xoxo, não foi? Foi... É... Pelo menos deixa essa impressão, né? De que está muito tranquilo, né? Enquanto que a condição, a situação do esporte acaba começando a se complicar. Porque a gente fazia as contas aqui em off. São cinco empates jogando como mandante. Ou seja, dois pontos perdidos em cada jogo, totalizando dez pontos perdidos. Era líder absoluto. Absoluto. Se fizesse o dever de casa, né? E não existe nenhuma outra equipe nessa série B que a gente possa dizer que é melhor do que a equipe do esporte. Não, não tem. Em termos de tanto individualmente, né? De cada jogador, como coletivamente. E até mais. O treinador do esporte é um treinador de série A. É o Guto Ferreira, que tem feito, sim, um bom trabalho. Agora, o porquê que isso não está sendo revertido em pontos, né? Em vitórias, realmente é uma interrogação. Pronto, deixa eu explicar a você. Explique. O tio aqui é experiente, não é? Sim, muito. O tio aqui é rodado, não é? Bastante. Estão devendo salário? Estão devendo. Estão devendo salário, sim. Se estão devendo salário, está aí a resposta. A derval é isso mesmo. Quando pesa no bolso, acabou. Reflete alguma coisa. Mas não há dolo. Eu não estou dizendo aqui que os caras estão fazendo corpo mole, não. Entendeu, Vitor? Sim, sim, claro. Eu estou dizendo que isso é habitual de time que deve salário. Não é porque eu chego com um problema, tu chega com outro problema, o outro chega, aquele outro chega, daqui a pouco está uma reunião de problemas. Aí, o que é que acontece com a reunião de problemas? O que a gente está vendo dentro de campo? Ninguém é máquina. Ninguém é máquina. Se não pagar, não sobe. Tem que arrumar dinheiro para pagar. Escute o tio. É, com certeza. Mas assim, aí entra naquela, né? Ah, mas também, se não subir para a série A, a situação financeira vai ficar ainda pior e etc. Enfim, mas claro que todo o trabalhador tem o direito de receber. E quando acontece, às vezes, acontece isso, Deva, que você falou, não é nem de forma premeditada do próprio jogador, até mesmo não é nem de forma consciente, né? Assim, ninguém entra em campo, ah, não vou jogar bem porque eu vou receber. Não, é uma coisa mais... É natural. É natural. Cada um tem seu contexto e tal. Cadê a classificação? Bota aí para mim, por favor, a classificação. Olha só, o Sport está em quinto lugar, com 23 pontos. Mas tem muita gente para jogar ainda, né? Agora, se somasse 10, era 33. Olha quem está em primeiro. O Bragantino com 27, cara. Então, se tivesse feito o dever de casa, era líder absoluto da competição. Líder absoluta. Não é? Sim. Quem desses times, quando a gente começou o campeonato, a gente diria que ia brigar para subir, por uma das quatro vagas. Sport, Coritiba e Vitória. Eu diria apenas o Bragantino, por conta da questão financeira, né? Sim, é. Pronto, acrescenta o Bragantino. Mas cadê o Vitória? O Vitória está na outra página, do outro lado, brigando para não cair. Olha para aí. Está no G4. Está no G4. Está no G4, do rebaixamento, né? É. É, no G4. Então, amigos, o Sport está dando muita colé de chá para o azar. Está pedindo para não classificar. Pelo amor de Deus. Quem foi o culpado pelo empate? Rafael Aró diz do Brocador. Se não, tinha perdido. Ah, tá. Entendi. É, Dick diz do Coritiba. Alexandre do Coritiba. Paulo Menezes. Guto Ferreira escalou mal o time. Ô, Guto. Guto, eu gosto de você. Se não fosse você, estaria pior. Você é gordinho, gente boa. Vitor, todo gordinho é gente boa. Você conhece um gordinho lá na CBN que é gente boa demais. Bastante. Não é? É. Todo gordinho. Exame nisso. Pessoa gente boa também. Não, mas você não é gordinho, não. Você é fortinho, é diferente. Mas todo gordinho como Guto é gente boa. Agora, Guto, tu errou na escalação e tu errou na substituição. Tu não és o culpado, não, mas tu errou. Errou.